O teu anjo aqui, tá um anjo aqui Ó, eu vou olhando todas as intenções que estão chegando de todas as partes do nosso Brasil Acabou de me escrever, atenção, Márcia Viana, eu sei que você tá precisando Acho que nada dá certo na minha vida, eu me sinto tão triste Márcia, você acabou de me escrever nesse minuto, você vai ver o que é a graça de Deus Já já eu vou pedir que os anjos venham assim bem pertinho, sabe, pra conduzir o caminho Pra limpar tudo aquilo que existe aí que não tá sendo bacana pra você Às vezes você tá se deixando levar pelos seus maus pensamentos Às vezes por aquele espírito de derrota, espírito de desânimo Eu vou pedir a proteção de São Miguel Arcanjo Daqui a dois, três minutinhos eu vou fazer uma oração e essa oração é poderosa Agora tem mensagem que chegou, me parece que é da Pathy, é isso? A Pathy, o recado da Pathy tá aí? Coloca o recado pra mim, vai lá então, ó, na tela, vai, vamos lá, vai Dalcides, você é uma benção de Deus, eu quero agradecer a você por todas as mensagens que diariamente você nos traz Eu quero deixar aqui um testemunho Eu comecei a assistir a programação de vocês há duas semanas E meu marido, que estava sem emprego há seis meses, conseguiu emprego Graças a Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida E eu gostaria que pedisse pra Maria passar na frente Pois eu passarei por uma tribulação, não, eu passei por uma tribulação Que vai decidir os meus dias, toda a minha família, estou em oração É, Dalcides, é, eu quero até, mas às vezes eu quero até morrer Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, se falou Nossa Senhora Aparecida Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores É agora que eu vou botar o Brasil inteiro rezando por você Você vai sentir, Pathy, uma paz tão grande Uma serenidade tão grande E uma certeza tão grande que Nossa Senhora está cuidando de você Reza comigo assim, ó Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Cuida Nossa Senhora, Nossa Mãe querida Cuida da Pathy Restaura as forças dela Cuida dela, Mãe Ela é filha muito amada do teu coração Cuida, Mãe Cuida Assim seja Sabe o que eu estou falando hoje, né? Sobre ter um coração puro, né? Eu olho para a imagem de Nossa Senhora Me vem a recordação da Mãe de Deus E o coração puro de Nossa Senhora Mas a gente foi para as ruas Para tentar entender o que significa ter um coração puro Vamos acompanhar, vai lá Ter um coração grato é quando a gente está em paz com a vida Quando você está bem com as pessoas Ser boa Ser boa, entendeu? Com a coragem das pessoas Né? Fazer bondade para os outros Para os vizinhos, um amigo Para os parentes É você fazer o bem para as pessoas Sem olhar o que ela veste, o que ela tem, o que ela é Eu acho que é o mais importante É você fazer o bem para as pessoas Ser gentil Amar o próximo Ser bondoso com as pessoas Com os entes queridos Familiares, amigos Isso eu entendo dessa forma Então ter um coração grato para mim É você focar que você tem saúde Você ser grato por aquilo que você conquistou na sua vida E a gratidão ela realmente até na Bíblia fala Que a verdadeira oração é a oração da gratidão É você agradecer por aquilo que você ainda não recebeu Que dirá você continuar agradecendo por aquilo que você já conquistou Então é isso Sabe que uma pessoa muito sábia me explicou É que a gente deveria sempre antes de dormir Agradecer três coisas Bem dizer por essas três coisas Escolher Pode repetir Mas pode assim descobrir Ao longo do seu dia Três coisas que aconteceram Ou então Você tem filho Agradece todo dia Senhor Antes de dormir Eu quero agradecer pelos meus filhos Tem alguma coisinha para comer aí nessa geladeira? Antes de dormir Você fala Senhor Eu quero te agradecer Porque hoje Eu consegui alimento Para mais um dia Tem alguém que realmente ama você Às vezes é um pai Às vezes é um pai, uma mãe Às vezes é uma vizinha Às vezes é um namorado Às vezes é o marido Às vezes é um amigo Às vezes é um amigo Alguém que você diz assim Nossa, o quanto eu me sinto amado Às vezes é alguém lá da sua comunidade religiosa Às vezes é lá da sua paróquia Antes de dormir Senhor Muito obrigado Pela fulano de tal Pela pessoa Fala o nome da pessoa Sempre antes de dormir Aprenda isso Todo dia Antes de dormir Você vai agradecer Três coisas E pode ir variando, tá? Três coisas Que você diz obrigado, Senhor Muito obrigado Pensa nisso Quais são as três coisas Que você agradeceria agora Eu vou pensar nisso também Vai Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Faço parte de um projeto Que ajuda crianças autistas Mas está tudo dando errado Por que é tão difícil ajudar as pessoas? Meus filhos também são autistas Sei da luta diária Por isso eu gostaria de continuar ajudando as crianças Será que devo desistir ou não? Meu nome é Josiane Josiane, eu entendi a sua história Você dizia assim Eu tenho um filho autista Eu ajudo uma instituição Só que eu não sei Às vezes parece que as coisas passam a não dar muito certo Desisto ou não Josiane Você sabe que essa é a sua vocação E junto dessa missão Dada por Deus a você É claro que vão vir as dificuldades Vêm as dificuldades para todos nós Não importa Você sabe o caminho a seguir Por isso que você Presta bem atenção agora Por isso que você Não vai desistir Josiane Você não vai desistir Tá bom? O que mais que eu quero que você saiba Esse sentimento que tá dando tudo errado É passageiro Você não vai abandonar Essa jornada bonita aí Que você tá seguindo Você vai continuar firme Jesus já disse Vocês vão fazer o bem Só que vai ter um monte de gente Que vai querer atrapalhar vocês Ou a porta é estreita É caminho de cruz Mas vocês não vão desanimar É isso que eu quero dizer pra você Coragem Josiane Continue fazendo o bem Nessa instituição Onde você é voluntária Vai Você vai pedir agora A proteção de São Miguel Arcanjo Eu disse que tem gente Que tá me acompanhando nesse momento E tá pedindo oração Por quê? Porque o coração tá pequeno, né? O coração tá assim Espremido Você que tá dizendo assim Tem muita coisa ruim Ao meu lado, Dalsides Eu sei Tem muita gente Querendo derrubar você, não é? Tem muita gente com inveja Tem muita gente Que não gosta de você Vamos pedir a proteção De São Miguel? Vamos Estenda seus braços agora E diga assim Poderoso protetor Um coração que seja reflexo Um coração que seja reflexo do amor Da alegria Da gratidão Da paz Dos céus Que onde eu for Eu siga o caminho Da integridade Do respeito Do amor ao próximo Ajuda-me no combate Fortalece-me Poderoso Arcanjo Miguel Vem em meu socorro Com os teus anjos O teu exército de anjos Vai passando a frente Defende-me Poderoso São Miguel Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor Estão chegando Através das mãos Da Patrícia Os nomes Que são colocados Nosso livro de ouro Pessoas que ao longo do programa Foram entrando em contato Pedindo oração E agora nós vamos pedir A proteção de Nossa Senhora Maria Passa a frente Com o poder do teu filho Jesus E me ajude a resolver As coisas difíceis As coisas impossíveis Impossíveis aos olhos humanos Mas eu sei que para Deus Nada é impossível Passa a frente mãe Vai acalmando Serenando meu coração Que todo ódio se afaste Que toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades que enfrento Sejam superadas E toda tristeza seja transformada em alegria e paz Passa a frente Passa a frente mãe Vai conduzindo Levando Ajudando Curando O meu coração O coração De cada membro Da minha família Com o teu amor de mãe Protege-me Ampara Eu creio Eu confio Senhora minha E minha mãe Bençãos e graças Dos céus Venham Sobre todos nós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Eu vou terminar o programa Eu só vou pedir que você que está em casa agora Faça o sinal da cruz comigo Mas antes eu vou perguntar uma coisa para você Qual é a pessoa que está mais precisando de oração aí? Que está mais precisando ter um coração puro? Às vezes é um filho que você diz Dá ou seja, ele está meio perdido É com os pensamentos meio estranhos Fala o nome dele agora Fala o nome da pessoa que agora precisa de um coração puro E vamos traçar o sinal da cruz Pedindo por ele, por ela Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fique na paz Vai lá Tchau Proclamará O teu louvor Amém 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 Amém